Bom, sobre o pilar do mundo do trabalho, nós temos uma abrangência muito grande sobre pesquisa de profissões. Então, o objetivo é basicamente o seguinte, incentivar o aluno a procurar por novas profissões, a observar como funciona o mercado de trabalho, a ver oportunidades de entrevista, como funciona um esquema de estágio, como ele pode aprimorar o seu currículo, quais são os cursos que oferecem as competências que eles querem atingir para chegar no mercado de trabalho. Na segunda etapa, mundo do trabalho, nós temos a apresentação das profissões, onde esse jovem pode se inserir, e também nós temos a apresentação do módulo do raciocínio lógico e da lógica de programação, onde toda e qualquer profissão tem esse aspecto. O mundo do trabalho ajuda muito esse jovem na escolha da profissão e também no direcionamento dele em uma carreira futura, seja como técnico, seja como profissional de uma área, seja como um profissional mais graduado nessa área, por exemplo. Essa pesquisa em específico consegue ampliar o leque de opções para eles, nessa fase tão importante da vida, da qual eles sabem, eu deixei isso bem claro para eles, que não tem o menor problema se eles forem mudar de ideia. Faz parte do nosso jogo, não é verdade?